E essa é a Brenda Power, uma filha do Eternally Power, ganhadora de vaquejada, pontuada pela BQM. Ela que hoje faz parte do time de atletas do Aras Integral, que faz parte do grupo de doadoras e que chega ao leilão em plenas condições de manter a sua vida atlética ou de ser transformada em doadora em qualquer plantel dedicado à criação e à produção de cavalos de vaquejada. Legenda por Sônia Ruberti